Delegamos um bocado dessa responsabilidade a quebrarmos ao cristal, que nos assegura e nos verifica e antecipa tudo o que a ASAI poderia reparar. E estamos a um descanso também, vai nos alertando, vai nos formando o pessoal. E desde essa data, começamos em julho de 2010, na primeira auditoria tivemos uma controlação muito baixa e desde então temos evoluído e passado 5 anos conseguimos atingir o certificado de bolo com a votação acima de 80%. Isso dá-nos alguma segurança de que estamos a cumprir a legislação, os procedimentos, qualquer cliente que frequente os nossos restaurantes e que queira saber como é feito a comida, algum componente, isso está tudo em documentos, em fichas técnicas. Dê-nos muito trabalho para chegar aqui, mas de facto acho que é um marketing. Portanto, tudo começa com comida, porque às vezes o manusear comida, aquele facilitismo de cortar em etapas, às vezes quando há mal resultado. Nós temos vindo a evoluir e neste momento, portanto, temos sempre cumprido a lei, sempre com uma pontuação acima dos 50%. Mas agora este certificado de excelência dá-nos essa distinção, em como estamos com a nossa situação de situação ambiental acima da média. Se nós mantivermos sempre tarefas semanais e diárias, torna-se sempre tudo mais fácil. Pois acaba por entrar na própria rotina e as coisas acontecem naturalmente. Temos de ser rigorosos e exigentes com eles. Eles vêm da escola e nem sempre sabem os parâmetros e as regras que temos que impor, a nível de higiene e de segurança, e temos que explicar as coisas muito bem desde o início e tentar impedir logo, desde quando eles chegam, certos hábitos de desemplar-se, de tarefas diárias, para que todos os dias as tarefas sejam feitas da maneira certa. Porque nós temos a preparação completamente diferente e a maioria dos ingredientes são puros ou não é cozinhados. Por isso, em caso de preparação, nós temos de manter sempre muito cuidado com a matéria-prima e conseguimos. Este certificado quer dizer que nós conseguimos fazer muito bom trabalho e desde a hora da preparação até a hora do serviço, sempre, trabalhamos bem com o nosso produto e com a nossa equipa toda. Por isso, é certificado o trabalho de uma equipa, não é de uma pessoa. Porque, efetivamente, estamos numa exigência do cliente e numa exigência também nossa, própria, interna, que estamos cumprindo sempre. Cada vez mais pomos à frente o nosso cliente, cada vez mais pomos à frente a legislação. Portanto, todo isso é um processo que também nos beneficia, porque temos o orgulho de estarmos neste patamar. Esta componente do cumprir a legislação já há muito tempo atrás que já se foi ultrapassado. Ou seja, já não é uma questão só de cumprir a legislação, é ir mais além. Mais além e tentarmos trazer uma satisfação do cliente. E nós temos de servir de exemplo os nossos outros colegas. Esta situação tem de ser uma situação de orgulho para nós e que sejamos a referência em relação aos colegas de cá, porque a Figueira vive sob o turismo. Nós temos de, cada vez mais, fortalecer essa posição.